Porque Três Lagoas chega aos 108 anos nesta quinta-feira em franco desenvolvimento. A cidade é a nona maior, que tem o maior PIB do centro-oeste do Brasil. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul e a primeira no ranking de exportações. Acompanhe a reportagem especial que eu preparei para vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. O desenvolvimento de Três Lagoas é marcado por três grandes ciclos. O primeiro ocorreu com a chegada da ferrovia entre o período de 1910 a 1912. A segunda etapa se deu a partir de 1961 com a construção da hidrelétrica de Jupiá, concluída em 1974. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas ocorre a partir da instalação das indústrias. Em especial, a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. A industrialização fez com que Três Lagoas alcançasse índices econômicos importantes. A cidade tem o nono maior PIB, Produto Interno Bruto do Centro-Oeste, e o centésimo quarto do país, segundo dados do IBGE, referente a 2020. A capital nacional da celulose também se destaca no PIB industrial, ficando entre os 100 municípios com maior participação no valor adicionado bruto da indústria. A industrialização de Três Lagoas tem apresentado crescimento significativo em vários setores. Por exemplo, na arrecadação do município, que já ultrapassou um bilhão de reais. A população de Três Lagoas também vem crescendo a cada ano. Segundo dados do IBGE, neste ano, Três Lagoas chegou a 132 mil habitantes, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Embora seja a terceira cidade no estado em número de habitantes, é a primeira no ranking de exportações, com destaque para a celulose, produto mais exportado em Mato Grosso do Sul, como destaca o secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes. Três Lagoas vem se destacando já há vários anos no cenário econômico sul-mato-grossense, liderando o ranking de exportação, principalmente levando em consideração as fábricas que nós temos de celulose. Mas temos que deixar bem claro também que o nosso município, além da celulose, nós temos vários outros segmentos. Nós temos em torno de 43 indústrias de médio e grande porte instaladas aqui no município, gerando emprego e renda para toda a população. E também aumentando e contribuindo para a arrecadação municipal. As três maiores fábricas de celulose do mundo estão em operação no município, e juntas geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da Suzano em Três Lagoas, destaca a importância das fábricas, não apenas para o município, mas para todo o estado. A Suzano mantém hoje mais de 6 mil postos de trabalho entre diretos e indiretos no setor industrial e florestal de Três Lagoas e região. Sendo que a grande maioria desses cargos são ocupados por moradores dos municípios onde mantemos as nossas operações. Conforme a nossa política de valorização da mão de obra local. Isso sem contar toda a cadeia econômica que é movimentada em decorrência da nossa unidade, que colabora de forma direta e indireta para o aquecimento até de outros setores, como comércios, bares, restaurantes e serviços. E assim como fazemos com a nossa mão de obra, a Suzano também prioriza empresas locais para movimentar a economia. Um exemplo disso é o nosso programa de fornecedores da Suzano. Somente no ano passado, a unidade Três Lagoas movimentou cerca de 2 bilhões na economia do Mato Grosso do Sul, com aquisições de bens e serviços de empresas de micro, pequenos e de médio porte. E se a gente leva em consideração as demandas para atender a nova fábrica de ribas do Rio Pardo, a companhia já contratou bens e serviços de mais de 650 fornecedores do estado do Mato Grosso do Sul. E muitos deles aqui, da cidade Três Lagoas e região. O que somam mais de 2 bilhões 850 milhões movimentados na região leste do estado do Mato Grosso do Sul. A Eldorado Brasil também está instalada no município, e tem mais de 250 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul, e outros 116 mil hectares de áreas conservadas. Opera uma fábrica com capacidade para produzir mais de 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano, como destaca Elcio Trajano Júnior, diretor de Sustentabilidade RH e Comunicação da empresa. Nós completamos, para vocês terem uma ideia, em 2022, 10 anos de operação, mas com uma produção de milhões, de mais de 16,5 milhões de toneladas. Isso é uma produção gigante. Nós conseguimos produzir aquilo que estava previsto em 11 anos, em 10, fruto de muito foco, muito olhar para o resultado, gente engajada. Isso faz com que a Eldorado se destaque e se torne um grande diferencial. A gente tem a sustentabilidade como um dos nossos direcionadores, além disso, a inovação, a competitividade e valorização de pessoas. Então, são quatro fortes direcionadores que a gente se orgulha muito de falar e de externalizar para todos. Só em 2023, nós já geramos mais de 300 posições, 300 vagas, 300 oportunidades para a cidade e para a região. É uma empresa que vem constantemente investindo em pessoas. A gente, além de contratar, a gente capacita fortemente. Nós temos até um programa muito bacana, que é o Jovem Aprendiz, que neste momento nós estamos com 45 estudantes, entre 18 e 22 anos, recebendo ali uma gama, uma capacitação forte e dedicada, com um olhar ali muito detalhado para o desenvolvimento daquele jovem, fazendo um curso específico, uma formação e uma capacitação específica. Então, é uma parceria que nós temos com o Senai, com o Instituto João Bittar, e isso vem colocando prática, experiência para essa moçada que está chegando na empresa. O caminho rumo à sustentabilidade não tem mais volta, e se tornou uma necessidade para a longevidade da humanidade. E as indústrias de celulose em Três Lagoas também têm se preocupado com essa questão. O diretor da Eldorado fala sobre esse quesito para a empresa. A sustentabilidade é um dos nossos direcionadores. A sustentabilidade, ou ações para o meio ambiente, ela nasce junto com a empresa. Então, quando a empresa surge, ela já surge junto com todos os aspectos e critérios necessários para ser uma empresa sustentável no aspecto ambiental, no aspecto de governança, no aspecto social e econômico. Então, a Eldorado tem o próprio relatório, que é um padrão internacional, que dali demonstram todas as nossas práticas. Nós temos todo um olhar para a biodiversidade, nós temos toda a parte de certificações e licenças. Toda a nossa celulose produzida, ela é certificada e ela é exportada para todas as partes do mundo. E a gente tem um número muito bacana, que se a gente olhar os últimos 10 anos, nós somos uma empresa que ela captura o gás carbônico muito mais do que gera. Se a gente olhar o acumulado dos últimos 10 anos, ou 12, 10 anos, nós conseguimos capturar 12 vezes mais daquilo que nós emitimos. Isso é um marco muito bacana, o Eldorado Brasil sendo uma empresa que contribui para a qualidade do ar e contribui para um ambiente muito mais saudável, renovado, com bem-estar, com ótimas práticas de conservação da biodiversidade nas áreas onde a gente está. Então, nós estamos hoje na cidade de Três Lagoas, temos também alguns polos, alguns núcleos em outras cidades vizinhas, atuamos também no Porto de Santos e nos nossos escritórios internacionais. A sustentabilidade também faz parte do compromisso da Suzano, como ressalta Eduardo Ferraz. Na unidade Três Lagoas, as nossas duas fábricas de celulose geram juntas um excedente de 150 megawatts médio de energia elétrica para o sistema nacional. Isso é o suficiente para abastecer, por exemplo, uma cidade de 1 milhão e 900 mil habitantes. Ou no caso aqui do Mato Grosso do Sul, seria o suficiente para abastecer duas cidades do tamanho de Campo Grande. Essa produção é totalmente sustentada por fontes renováveis, como casca, toretes, rejeitos da produção do cavaco, da picagem da madeira e da biomassa líquida, conhecida também como licor negro. E a produção de energia limpa e de fontes renováveis faz parte do nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. E já temos metas de longo prazo dentro da companhia, assumindo compromissos de aumentar até 50% na exportação de energia elétrica para a rede brasileira. E por meio de geração de energia renovável, estamos contribuindo diretamente para o meio ambiente e para a construção de um futuro mais sustentável. Afinal, como diz um dos nossos principais direcionadores, só é bom para nós se for bom para o mundo.